Delixa, delixa. Amor, minha barriguinha tá falando. Ela tá dizendo que eu tô com muita fominha. Não é impressão de vocês, eu sempre tô nesse mesmo lugar mesmo. Porque eu amo comer, comer é uma maravilha. E eu amo comer de novo, e hoje eu tô com o chapéu do meu amor. Gente, eu tenho um namorado tão maravilhoso que ele falou que ele vai ficar comigo as feridas inteiras dele. É verdade, são os diazinhos que eu tenho que viajar ali, mas eu já volto. Não vai, você não pode viajar. Ele quer viajar com dois amigos dele, ele não vai viajar não, amor. Para de ser bravo com isso aí, vida. Desafiar me dar um beijo agora. Larguei o refrigerante, né amor? Pela primeira vez. Primeira vez. Você não larga o celular, vida. Tá tranquilo. Tá favorável? Tá tranquilo. Tá bebendo água, amor? Ó. É foto, vai amor, foto, vai. Amor, foto. O mozão saiu pra fazer massagem, né? Aí, na verdade, a gente marcou ontem a massagem. Aí ele ia às três, eu às quatro, né? Deu três horas da tarde, que era o horário dele. Ele falou, ai, irmão, será que vai rolar mesmo essa parada de massagem, não sei o quê? Aí eu falei, eu vou lá ver, desci. Aí ele, não, acho que esqueceram e tal, porque senão ligariam aqui pro quarto e tal. Falei, vamos lá, aí descemos. Aí quando a gente desceu, a gente falou, ai, a massagem. O rapaz falou, ah, essa aqui é a moça que vai fazer a massagem. Lógico que eu já ia levar ele pra massagem pra saber quem ia fazer a massagem nele, né? Mesmo sabendo o que ia fazer em mim depois, eu precisava saber quem ia fazer. Era uma senhora, do olho bem puxadinho. Aí ele já olhou-se pra mim e falou, amor, ela vai me quebrar. Aí um já olhou pro outro, aí ele, amor, ela deve ter as técnicas muito malucas, ela vai me quebrar inteiro. Amor, fica aqui comigo. Falei, eu vou lá, quarto. Eu acho que ela deve ser maravilhosa. O homem, ela pode me quebrar inteira, eu já tô toda quebrada, amém. Ele vai terminar só de quebrar. É capaz dela colocar tudo no lugar, amém, é isso. Perdi meu namorado pra japonesa, porque não é possível. Ele sai daqui três horas da tarde, estão quatro e meia. Massagem dura uma hora, não é isso? Agora vamos começar as dicas de como ficar sem o namorado. Três dicas de o que fazer quando seu namorado não está por perto. Olha quem chegou! Claro que foi. Mas a minha massagem é melhor, a minha massagem. Não é não? Claro que é. Não é isso. Não é isso. Obrigado.